Olá, bem-vindos ao Cinema de Boteco. Hoje eu tô aqui pra falar do Garoto Exemplar, ou Gun Girl, o novo filme do David Fincher, listado pelo Ben Affleck e pela Rosamund Pike. O filme já tem duas outras críticas no site, pra também quem quiser acompanhar. Uma do Túlio Dias, com muito spoiler, muito, nada recomendável pra quem não viu o filme. E a outra da Priscilla Armani, que tá estreando no site, e que é sem spoiler nenhum, tranquilo pra qualquer pessoa que queira ler. É impossível você fazer uma análise profunda, sem revelar alguns detalhes da trama, porque eles são essenciais pro desenvolvimento. Então, acho que esse vídeo também não é recomendável pra quem não assistiu o filme. Estejam avisados. O filme é baseado no livro da Gillian Flynn, A Visão, não li o livro, não venham com comentário do tipo, ah, mas o livro é diferente, não importa, estão analisando o filme. E eu fiquei muito surpresa ao descobrir que o filme, o livro é escrito por uma mulher, e o roteiro do filme também, é ela que adaptou o próprio livro para o roteiro de cinema. Porque um dos pontos que mais me incomodou no filme, na verdade, acho que o único incômodo do filme, é que ele me pareceu machista, em alguns pontos. Por quê? Porque todos os homens do filme são tidos como vítima, e toda a identificação do público, eu acredito que vai estar no personagem do Ben Affleck, que não é um santinho, mas a identificação do público vai estar com ele, que é visto como vítima. Enquanto a mulher é alguém, é o personagem da Rosamund Pike, é alguém que tem que fingir ser o que não é, pra agradar o homem, e que quando perde o amor desse, enlouquece em níveis estratosféricos. E, enquanto todas as outras personagens do filme, personagens femininas, são extremamente fracas e rasas. E, particularmente, incomoda também que ela use o estupro, um argumento que é muito usado para desfavorecer leis com Maria da Penha, isso não vem ao caso, mas é uma besteira, pra cada mulher que usa isso ao seu favor, existem milhares de outras sofrendo em silêncio, e sofrendo muito. Mas, enfim, pensando bem sobre o filme, eu consegui redimir ele, apesar disso ainda me incomodar um pouquinho, mas não tão mais, porque eu acho que o Fincher, ele dirigiu um segundo os homens que não amavam as mulheres. Acho que, na verdade, o filme é sobre homens completamente misóginos, tanto o personagem do Ben Affleck, que não consegue lidar com o fato de sua esposa ter mais poder financeiro com ele, e conseguir realmente diminuir o amor que ele sente por ela, por causa disso, e não se importa com o desaparecimento da própria esposa, e não se importa quais vão ser as consequências do que está acontecendo na sua vida para a sua amante. E, secundariamente, o personagem do Neil Patrick Harris, que quer apenas um prêmio para colocar na estante isso, que é a Amy para ele. E acho que a Amy representa um estouro, claro que exagerado, contra isso. Ela é uma Lisbeth que não tem o menor controle emocional. O filme, ele é, na verdade, um pouco romance e suspense, a base dele é o suspense. Mas é muito legal que o Daniel Oliveira, do tempo, daqui de Minas, escreveu sobre o filme, que é Fincher indo para o lado do Hitchcock, e é muito isso a mistura que ele faz entre o romance e o suspense, que para mim ele é meio que um corpo que cai pós-moderno. Ele é um suspense, basicamente, mas ele também é um romance que mostra o amor de uma maneira mais realista, o amor como sempre estando na idealização e nunca no plano do real. E é exatamente isso que a gente vê no filme, a gente nunca sabe de verdade quem são aqueles personagens, a gente nunca vai saber quem é de verdade o personagem do Ben Atwick, nunca vai saber quem é de verdade a Amy. E, pelo que a gente percebe do filme, os dois nunca souberam quem o outro é de verdade. Eles estão sempre atuando na relação deles e, por isso, ela é tão perfeita, inicialmente. E o filme brinca com esse ponto de vista, de que relações são pontos de vista o tempo todo, inclusive no tom, começando pelo diário da Amy, que é importantíssima as leituras do diário dela para a mudança de tom do filme, e para a mudança da personagem até o final. A gente vai vendo essas mudanças e isso faz a gente questionar as nossas próprias relações humanas, sobre como estamos lidando com essas relações, se estamos sendo verdadeiros ou se estamos sempre interpretando algo que pode chegar a ser criminoso. Eu acho que o ponto alto do filme está na crítica dele, como nós levamos as relações humanas, e o filme faz isso especificamente mostrando um circo midiático, como um crime acaba sendo transformado num circo midiático que tem mais como base um ele ama a mulher ou não, olha lá, ele não ama a mulher a ponto de matar ela, sabe? E como a gente leva isso para a nossa vida pessoal o tempo todo, o quanto a gente prefere estar mais atento às relações midiáticas do que às nossas próprias, o quanto esse circo midiático acaba interferindo desde a nossa vida privada até a nossa vida pública, como no caso do filme A Polícia e tudo. Falando especificamente dos aspectos fílmicos, acho que o ponto-chave desse filme, o ponto-chave basicamente da filmografia do Fincher, é o tom do filme. O filme tem... O tom dele é espetacular, o quanto ele vai mudando de acordo com o tempo, o quanto cada elemento está colocado no lugar certo. O principal mérito dele, disso, é do próprio Fincher, que consegue conduzir muito bem a trama. Além de, claro, um roteiro excelente, extremamente bem estruturado, aquilo que eu já falei, tudo está no lugar certo, na hora certa, para que você comece achando que o Ben Affleck matou sua esposa, e depois passe a ver ela como vilã, e depois mude, e quem passa a ser vilã é a mídia. Então, tudo está colocado muito no lugar certo, para que você seja manipulado dessa forma. Outros elementos que são essenciais para isso é a montagem. A montagem do filme é excepcional. Começando de fades muito longos, para ficar aquele clima tenso, mas para também ter um pouco de respiro. ele vai passando para cortes secos, e fica num tom muito mais frenético, em cenas chaves. A fotografia começa bastante sombria, e num tom fantasioso. Todas as primeiras cenas do diário da Amy têm aquele tom maravilhoso de filme e fantasia, praticamente. E depois ela fica numa coisa mais realista, em tom mais cruz, em ambientes mais fechados. É muito interessante ver essa mudança também. A fotografia do Jeff Cronenworth, que foi indicada pelos dois últimos filmes do Fint, que era Rede Social e Os Homens Não Amavam as Mulheres. Mas acho que o verdadeiro mérito desse tom está na trilha sonora. A parceria David Fint, Jirarix Rosa e Frank Gresnaud é sensacional. Tanto que eles venceram por a Rede Social, que é, para mim, um exemplo incrível de trilha sonora. Mas nesse filme também. A trilha, no começo, ela deixa aquele clima de suspense, aquele clima de incerteza, aquele clima que incrimina o Ben Affleck, e depois ela vai mudando, e é bem sutil, é quase imperceptível, mas é incrível o quanto ela muda o seu humor durante o filme. Incluindo a parte que eu já citei do circo midiático, o quanto ele dá aquele tom que ridiculariza aqueles reality shows, aquela musiquinha família, bonitinha. A trilha do filme é sensacional. Uma cena, por exemplo, a ápice dessa trilha perfeita, a montagem perfeita, a fotografia sensacional do filme está na cena de um crime, não vou especificar muito bem do que tem no filme, mas todos os elementos funcionam perfeitamente, e nesse elemento inclui a atuação da Rosamund Pike, mas eles casam perfeitamente para que você tenha medo, dó, e perceba o poder daquela personagem ao mesmo tempo. Falando em atuações, eu gosto muito da Rosamund Pike, a Amy do filme, gosto muito dela desde a minha versão sobre o amor, que ela interpreta a esposa do Paul Diamante, a gente fala uma atriz boa ao mesmo tempo que tem uma classe, que passa para as suas personagens, e nesse filme, toda a força do filme está nela. Ela é uma personagem que consegue demonstrar que ela é uma personagem manipuladora e jogar isso para o público também. Você vai se sentir seduzido no momento que você precisa se sentir seduzido, você se sente assustado nos momentos que você precisa se sentir assustado, você sente dó dela, você sente o poder dela, e a maneira como ela manipula o público, assim como ela manipula os personagens, está na atuação dela, que é realmente muito boa. Tem crítica que eu acho um pouco exagerada em alguns momentos, mas nada que seja um demérito. O Ben Affleck, eu sempre achei que as pessoas pegam muito pesado com ele, ele não é um bom ator, mas ele também não é esse ator péssimo que todo mundo fala, e nesse filme ele é um dos melhores papéis da carreira dele, realmente, porque você consegue perceber uma coisa dúbia nele o tempo todo, você nunca sabe isso que ele está falando, é a verdade ou não, você nunca, por mais que ele seja o principal ponto de identificação do filme, ele também é aquele personagem que você fica com o pé atrás o tempo todo, e ele consegue manter esse ritmo o filme inteiro. Mas também não acho que é para ser uma indicação ao Oscar, como todo mundo está falando, é uma boa interpretação, é uma boa interpretação, e ponto. Os personagens coadjuvantes, para ser sincera, achei todas as escolhas praticamente péssimas, acho que a atriz que faz a irmã dele é péssima, ela não consegue segurar nenhuma das principais cenas emocionais dela, pelo menos eu não senti isso. O Patrick Field, que faz o companheiro da detetive do filme, está completamente apagado, é um personagem extremamente dispensável, eu não entendo o que leva alguém a contratar o Tyler Perry para fazer um filme sério, apesar de que o personagem não atrapalha, porque o personagem em si é divertido, mas não entendo. E é Kim Dickens que interpreta a detetive do filme, apesar de não ter nada contra a atuação dela, acho uma boa atuação, mas eu acho a personagem extremamente fraca, ela é aquela detetive extremamente clichê, que acredita no certo, mesmo quando todas as circunstâncias apontam o contrário, de uma personagem fraquíssima. Resumindo, Garota Exemplar é um filme que eu realmente recomendo, acho que é um dos filmes destaques do ano, vale a pena assistir, é um filme que faz você sair do cinema pensando, ao mesmo tempo que faz você sair do cinema assustado, com medo, se questionando sobre vários aspectos. particularmente não é o meu favorito do Fincher, acho que o Fincher tem tantos outros filmes sensacionais, e eu incluo Benjamin Button, que eu acho que as pessoas são muito, muito injustas com ele, é um filme extremamente sensível, mas o Fincher tem outros filmes tão, tão sensacionais, que esse acaba não sendo, para mim, ainda assim, Garota Exemplar é um ótimo filme, merece a indicação, merece que vocês gastem três horas da sua vida, que você nem vai sentir que são três horas. e é isso, e não deixe de acompanhar o cinema de Boteco.